Deu tempo? É agora, gente. Corrida oficial. Ó, todo mundo, gente, cuidado com a primeira curva. Quem tá atrás não é chegando a querer ganhar no Pone San, atropelando o pessoal. Diga Souza, só ligar lá para a tua esposa, não tem nada não. Tá. O Edinaldo ligou. Um já caiu. Um já era. Só quero ver, calma. Calma, gente. Ninguém se matou. Calma, gente. Ô, 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 Ferrari. Já suspeitou oitavo, velho. É isso, velho. Passar o carro. Ô, ô, ô. Esse maluco dessa Ferrari retardado, velho. Tá, velho. Ô. Foi o maluquinho da Ferrari aí o que colocaram para correr. Bonito. Ô, 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 ô. O Lucas, é tu que tá batendo em mim mesmo? Ô, 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 ô. O que é 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 a colusão? O que é que é que é que é que é? o Pjarso a gente pode ir para o Pjarso a cada batê na fazer o Pjarso A CIDADE NO BRASIL Ó, ó, boa, 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 boa. Você está aqui pulsando? Você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. 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 Tchau. Ah, sério, velho. Asss. Caralho, nem 4% Mas é... Desculpa, se dá corrida, velho, nesse tempo. ... ... ... ... ... ... ... ... O transporte está limpo. Ass. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está em que posição, Lúcio? Estou em teste. Será que dá para recuperar agora? Você está em que posição, Lúcio? Você está em que posição? Você está em que posição, Lúcio? Você está em que posição, Lúcio? O DRS será permitido nesta volta. Lembre-se, podemos usar o DRS quando vocês estiverem ao segundo do carro da frente e na zona de DRS. Acreditamos que o carro da frente tem muito combustível de reserva. Caraca, uma pancadaria aí! Eita! Ai, xixi, xixi Caramba Parece que o carro de trás tem menos pequeno lado de aterra. Não achamos que esses travesados em vez de aritão continua impressionante Achamos que o carro a preto está tolerando todo o campo máximo do motor Tô lá, tá aberto Não Atenda aí tudo Atenda aí Essa é a sua última chance de cobrir a punição. Se você não passar pelos motes nessa volta serão eliminados da corrida Atenda aí A espécie Ela foi A espécie A espécie A espécie A espécie A espécie Música Você está mais rápido no setor 2 do que o carro da frente, é no setor 2. Música 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 O carro da frente está controlando o combustível para terminar a corrida. Vamos continuar tirando a roda. A diferença entre você é o carro da frente de 6 segundos. Nossos dados mostram que o carro da frente está tentando economizar combustível. Seus tempos serão mais lentos como a mão. Sua área de ajeira está levemente verificada. Isso não deve causar problemas. Sua área de ajeira está levemente verificada. Parece que o carro da frente tem danos pequenos na roda de ajeira. Não achamos que isso está tentando desistir mesmo. 4 segundos de diferença. Se precisar, coloque a mistura 3. Você tem isso à sua disposição e pode decidir como dá. Fala a verdade. Você fez igual ao Epis. Queria ajudar o Lucas, né? Não, eu não sei. Ele entra a minhas mãos. Por que? Deu que você vai ficar. Deu. Ah, meu Deus, velho. Eu acho que ele não me beneficiou. Eu espero, velho. Eu não queria bater, não. Não, ele me fez de propósito, não. Fez. Eu fui entrar nos box, velho. Cara, o Dijassou que está em 7, velho. Ele está economizando o pneu. Oi? Ele vai parar uma parada a menos. Ele está economizando. Eu só sou bom para andar na frente. Se eu estou no meio da muvuca, cara, não anda, não. Ô, Lucas, tu não parou? Tu não parou? Tu não parou? Hã? Hã? Não, eu também parei, mas eu também parei no primeiro. Mas tu não parou nesse? Não. Cara, tu como, tu fez bobeira, velho. É bem estratégico, é bem estratégico. Caramba, velho. Ele vai dar mais uma volta, ele não vai entrar agora. Ele vai dar mais uma volta, ele não vai entrar agora. Não, não. Não vai entrar não. É bem a gente. O cara... Foi sem querer, velho. Sério mesmo. Eu fui entrar no Xbox e bati naquele negócio. Dois, dois blocos Eita tio, entrando nos blocos? Ox... Vocês ganharam aqui Quem entrou nos blocos? Quem entrou nos blocos? O puta ai... Entrou nos blocos Como hoje? Não! Ele tá louco? Caraca! Vai, vai me beneficiar muito agora Caramba Vai ser briga agora Cara, eu sei que no começo da corrida Eu sei que de novo rodaram o Isidoro Eu acho que vai ter mais Eita, vai ser briga agora Olha o Arthur Prestes Primeira corrida que vai do torneio Representando a Ferraro já está em terceira Ele e o Lucas estão de pneu duro, né, velho Eu tenho que sumir dos dois É Eu parei três vezes, cara Cara, o piloto BR é o jogador que tem A menor falta na corrida está em sete Está em qual? Está em qual? Em certo lugar Ele estava em primeiro, velho Ele vacilou, era para ele ter parado quando eu servo de cá Os dois caras da Ferraro estão jogando bem Olha isso, o bicho tem tudo Esses daí são os caras do próximo campeonato Ensina aí, gavizador Olha só o pé Olha o Arthur na pré-cola Eita, velho Eu acho que o prefeito está assustado Podemos usar o BRS quando você estiver Aonde segurar o carro da frente E na zona de BRS Caralho, eu chorei Que errada foi essa Você não viu o cara Como se tivesse rodado lá A Mercedes Eu vi Eu me assustei com aquilo Foi como se fosse desviar Aham Que merda Com o feijo da frente O piloto do BR está passando É É... Cara, o seu Lucas... Queria... Conseguir... Chegar... No torio, velho... Mas ser o destaque da corrida aqui... O cara teve 4 posições... Música... 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 Nossa, ainda tem muita corrida, viu, canto? Onde ia? Volta de terceiro agora Estamos mais rápidos do que o carro no setor trem Vamos especializar isso para outra passagem Esse piloto BR, ele pode até correr bem, mas ele não pode ficar fechando as curvas Se ele vai ultrapassar, ele tem que ter certeza que ele vai conseguir fazer a curva, não fechar outro piloto Olha lá, rodou o cara ali Eu acho que foi o piloto BR, ele está muito bruto na corrida O cara tem que passar onde dá, não é onde não dá Tu tá gravando? Tô Há pouco tempo eu vou olhar pelo vídeo aqui, assim, mostrar para o sangue Agora pelo que eu venho ali, aquele piloto da Lula já estava brigando com o outro Se o piloto BR chegou, aí deu aquela rodada É que esse piloto BR, velho, ele não tá respeitando os outros pilotos É assim, ele chega e não quer nem saber, se o cara tá brigando na frente, ele quer passar tudo de uma vez E não é assim Ele tá jogando contra outros pilotos, não é contra o computador Ele tá jogando contra outros pilotos, não é contra o computador E não foi o Neto Tanto que o Neto saiu da corrida Tanto que o Neto saiu da corrida Não, você errou, cara, e eu fiz a curva certo, só que eu fechei você, velho Não, eu sei, velho A gente vai abrir O que é isso? Não tem mais O que é isso? A gente vai abrir A gente vai abrir Que desfiare! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita briga danada. Eita briga danada. É, o Hércules treinou bastante aqui, cara. Ele tá virando um tempo bom. É como eu sempre falo, velho. O negócio é treinar. Não tem controle, não tem nada. Treinou, você consegue fazer uma boa corrida. E o Hércules tá de parabéns. É que ele quer se destacar no site dele agora. Aí sim. Quer se destacar lá no site do grupo. Mas ele tá certo, pô. Pode, pode. Certo, você está a 10 segundos de distância do carro na frente. Tchau. 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 Tem que recuperar, viu? Tchau. Tchau. Tchau, mano. Tchau. Tchau. Tchau, filha. Certificada. Tchau, filha. Hum? Cara, Singapura é uma puxa bonita danada, viu? Safety car, safety car! Uou! De novo! Lucas, safety car! Corre, Lucas! Corre, Lucas! Corre, Lucas! Caramba, velho! Três de cerca de uma corrida só! Ai, seu filho! Não! Não! Isso nunca aconteceu nem na fórmula, velho! É mesmo! Tem na fórmula aí, tá mal! Ah, é! Cê quer dizer o seguinte, Oxand, nem em Monaco isso aconteceu! Deu! É! Nem em Monaco! Não deu mesmo! Em Monaco não deu o safety car, não! Deu? Ah, não deu não! Pior que não deu mesmo! É mesmo! Deu não em Monaco! Deu aquele rolo todo lá com o Fernando e não deu o safety car! Foi! Foi mesmo! Lembrei! Deu! E em Monaco! Que era a corrida que esperava mais, né! Não deu! Agora que foi resenha demais aquela corrida de Monaco! Aquela corrida de Monaco que foi resenha! O Lucas, você está de brincadeira aqui, você não parou, Felipe O Lucas, que vem, não parou Não, o Felipe Moreira não parou Você vai até o fim com esse pneu, Felipe? Eu parei na volta anterior, mas não tem que chegar Aí sim, ele foi esperto Mais um benefício, mais um benefício, cara Sinceramente, agora eu digo que vai até pega Cara, o Felipe Moreira parou Ele falou que parou na volta antes do safety car Cara, esse Raílton Senna agora está ferrado Porque ele está com o pneu duro O Hércules estava em primeiro, na minha frente Cadê ele? O Hércules está em primeiro Deixa eu trocar ele aqui Ele está com o pneu duro Ele está ferrado, né, Raíl? O pneu machinho louco, né? É, o pneu machinho louco ainda O cara está com o pneu machinho Os caras estão atuzados, mano Tem hora que ele está ganhando a minha frente E uma volta lá na frente Parece que ele está com o pneu Eu não tenho nada, não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Nem tinha necessidade do safety car Da outra volta Está todo mundo junto? Está todo mundo junto O senhor tem seis caminhos Ele vai dar mais uma volta Vai Vai voltar primeiro Olha Cara, é Cadê o fogo? Quantas vezes já entrado nos boxes, cara Cara Olha Olha Quem? Está bugado? É que conta só a troca de pneu, não conta a punição Não conta a punição Como você conseguiu tomar 4 punição Corta para agora, pode cortar mais, eu não ligo não Eu tomei duas Cara, a melhor volta da corrida é do piloto BR Por enquanto o piloto BR está com a melhor volta da corrida Fazer o que né Não, piloto BR Não, é o novato É o que bateu lá, que estava tirando todo mundo da corrida Caraca, eu sabia que o Raíssão estava ferrado, porque ele estava no final dele, ele era para ter trocado Corre Raíssão, corre Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima, mas ele está tentando diminuir a distância Você poderá usar o DGS em quantas condições permitirem, o DGS em frente lá Ah não velho, eu já sazi primeiro Vocês vão deixar isso acontecer de novo Música O carro de trás tem pequenos pelos lábios que tem, então vai descer. Aí não, né Lucas? Eu vi o Hércules batendo. Olha lá, né? Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você não tomar uma punição, é punição. O piloto BR lá mesmo já está com punição para a próxima corrida, porque ele não cumpriu a punição dessa corrida. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ih, caramba, que merda, hein, véi. O Air Force dá uma pancada nele por trás. Ai, ai, ai. Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima. Ele está tentando diminuir a alta. Você tem 5 segundos de vantagem sobre o carro de trás. Só que não vai avisar que tem muita gente perto de você ainda. A corrida final não vai ser por ela sendo dobrada não. Falou disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses S1 são muito ruins Ah, porque vai que eu dou sorte Chega em primeiro Você sabe que eu já falei pra você Pra você ganhar a corrida Basta você ficar em segundo que eu deixo você ganhar Ah, retardatário na minha frente Da Williams Valeu, esse é o cara Ah não, velho Melhor eu vou ter falta de Jassosa, velho E pode olhar que esse tempo vai cair mais, rapaz Nem tira o zóio daí não Olha aí, falei que ia cair, olha o Lucas fazendo aí O Lucas tomou uma punição de 20 segundos, pô Foi por isso que ele fez a volta rápida, deve ter cortado caminho Eu acho que você vai terminar essa posição Não, 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 não dá risco de cair, o carro pode voar aqui Ah, bem legal Ah, bem legal E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O McLaren vai dar um bom pulo agora. Bela corrida, Thiago. Parabéns. 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 Parabéns.